Olá, meu nome é Eduardo, sou parceiro do Fatal Quinto Andar vou mostrar um apartamento de dois dormitórios aqui na rua Helvética no bairro do Taboão. Aqui é a sala, porcelanato passando aqui temos o primeiro quarto também com porcelanato, bem iluminado móveis planejados armários embutidos e aqui temos o segundo quarto com móveis planejados armários embutidos e aqui temos o banheiro pia com gabinete espelho box de vidro chuveiro elétrico passando aqui temos a cozinha também com móveis planejados armários e aqui temos a área de serviço também com armário planejado aqui espaço para o tanque, matrinha de lavar, baral de roupas imóvel disponível no site do Quinto Andar para arrendamentos consultar o site do Quinto Andar do Quinto Andar do Quinto Andar e aqui